Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meus amados irmãos. Pastor Rogério Brito, mais conhecido como Pastor Meningo, que roda esse Brasil louvando ao nome do Senhor Jesus. Estou na cidade de Cerejeiras, aqui em Rondônia, no mesmo hotel, com esse grande homem de Deus, grande amigo, que um dia eu tomei um sapato dele, ele ficou muito bravo comigo, mas depois ele me perdoou. Meu amigo Júlio César, trono branco, você vai dar risada do sapato? Não, o sapato foi com carinho, não me tomei não. Também não, estou brincando. Eu estive lá hospedado lá na sua casa, e comi do bom e do melhor lá, conheci sua família. Eita glória. Conheci seus filhos. Bença. Conheci sua esposa, e vi muita harmonia lá na sua casa. Paz, união. Vi paz e vi que você canta e prega o que você vive. Está vendo? Tem família, isso é muito bom, né? Muito bom, né? É por isso que as portas sempre estão abertas, né? E as nossas agendas sempre lotadas, porque... Graças a Deus, tem lotado. A gente sempre... Se não convida a gente, a gente chega de ter moço, né? Mas eu estou aqui porque eu ganhei um presente desse grande amigo meu. Ele me deu de presente para mim gravar um louvor na qual Deus colocou no coração dele, inspirado pelo Espírito Santo, um louvor chamado Rei dos Reis. E em breve, muito em breve, eu vou estar gravando essa música. E eu queria ter a satisfação e o desejo de fazer o convite para você, pastor, estar fazendo as vozes. Porque são... Quantas vozes tem que ser feitas? Vai ser oito vozes, né? Era nove com a minha, mas... É porque a gente... Ali a linha faz uma locução sobre a multidão gritando crucifixo, então tem várias vozes. Tem a voz do Pilatos, tem a voz do ladrão, tem a voz de Jesus Cristo. Então tem que fazer esses jogos de voz, né? Como é o autor, por exemplo, a gente tem a autoria dessa música, já sabe esses ângulos aí que a gente vai fazer as vocais, as técnicas, as locuções vocais, né? E nesse vozeirão que você está a ser aí, que para poder acompanhar o Carlos Moisés, tem que ser a voz dessa látua aí, né? Então, aí nós fazemos a locução e vamos ver, né? Porque na linha que você prega e evangeliza, automaticamente, olha o que você pediu para levantar, as mãos para o alto e começar a cantar. Rei dos reis. A multidão cantando. Rei dos reis. É a multidão. Rei dos reis. O próprio rei dos reis vai estar no meio da multidão dando glória lá também. E lembrando que essas oito vozes, já... Locução. A locução não tem outras pessoas. É tudo o senhor que faz. É, exato. Então, eu estou do lado do homem que tem bagagem, tem história e tem técnica. Eu estou no hotel, aqui junto com ele, na cidade de Serejeiras, aqui em Rondônia. E eu tive uma aula muito gostosa agora de técnica de voz. E não adianta a gente bater no peito e falar que a gente sabe tudo. Pastor Carlos Moisés é um grande amigo, admiro muito ele, um grande pastor, na qual eu tenho uma consideração muito boa com ele. Só que todo dia a gente aprende. Eu aprendi hoje algo dentro do quarto, escutando esse homem com as técnicas vocais. É extremadamente fora do comum. É um homem que fez um grande sucesso e ainda faz, mas ele é muito conhecido com o louvor Trono Branco, né, pastor? É, o grande Trono Branco, né? Tem aí os osbultos do presidiário, o azeite quente, né? Mas peraí, esses dias eu estava na casa de um pastor e o pastor, ele falou assim que a esposa dele tem medo de um louvor chamado Caveira. O Caveira Brasfêmia. Inclusive a casa risada, né? É, então... E eu que faço a casa risada. Ah, eu sei, então... Mas não sou o diabo, não. Não, não. Mas amém. Pastor, Deus abençoe tua vida. Então, diante desse vídeo, o pastor está declarando com a própria voz e autorização dele que ele está autorizando eu gravar o louvor Rei dos Reis. Ele me autorizou um, mas eu sou teimoso e com certeza vou... Eu vou te explicar o ser agente aqui nessa terra, mano, não adianta bater o peito que a gente não tem nada. É. Nenhum nome a gente tem, porque ele passa. É. Só tem uma coisa que a Bíblia diz que vai passar céus e terra e não passa, é a palavra dele. E Deus dá um tempo às pessoas todas, né? Em 2002, 2003, você nem era crente. O trono branco era um sucesso do Brasil inteiro. Mas já passou a época. Como já passou tantos cantores abençoados, tem aí as épocas, já passou e vai passar. Porque é isso aqui, ó. Ó pra mim, ó. Um sobe e vai lá em cima. É que Deus leva. Depois é que ele vai caindo, mas você pode saber que o outro lá vai... Vai subindo, né? Subindo. É como se fosse você estar numa fila de um banco e o dono do caixa falar, agora é sua vez, vou te atender. Entendi. Aí vai passando as épocas. Amém. E ninguém fica passando. Quem falava, no exemplo, que é Roberto Carlos. Olha o nível que chegou o Roberto Carlos. Como a Rede Globo, uma mídia, né? E quem falava que agora já tem anos aí que talvez ele não vai fazer mais o show do Natal, né? É isso aí, agora que ele está apoiando o Bolsonaro, né? Agora que o... Então, quer dizer, vai passando isso. Então, quanta gente, né? Quantos cantores pensam, né? Abençoados também, no meio do antigo já passaram, e outros até morreram, né? Você não vai lembrar de Feliciano Amaral, né? Não, não, não. Anca, o mestre do mar, se revolta, razão das nos dão. Por favor, quem vai lembrar? Eu, Trono, eu estou com 41 anos só, né? Quem vai lembrar de Jair Pires, o ícone que foi aí também, né? Mas eu tenho certeza, pastor, eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo vai recordar de grandes cantores que passou, né? E muitos também já se foram e estão na glória do Senhor. Foi a canção gigante, né? Pouco tempo agora. Então, muitos vão lembrar. Principalmente lembrar desse grande homem que ainda tem rodado e está rodando o Brasil. É um grande amigo meu, já esteve hospedado na minha casa. A minha esposa ama ele de coração. E lá na casa dele, para quem é diabético, é frio, né? Porque para todo lado lá que você vai lá é bolo e bala, bolo e bala, bolo e bala, bolo e bala, doce. Agora, se você quer agradar esse homem, chame para ir para a tua casa, mas compre aí pelo menos uns dois quilos de azeitona para esse homem comer. Ele ama a azeitona, né? Ama a azeitona, mas sem caloço, não pode ficar mais fácil. Pois é. Azeitona, o queijo, mineiro é queijo. Queijinho, né? Mas agora nós temos um papo distraído aqui, um papo gostoso de amigos, porque aqui não tem concorrente quem prega mais, quem canta mais. Aqui nós dá a mão um para o outro, nós trocamos telefones de pastores para poder fazer as agendas. E o que eu tenho a deixar para vocês que estão vendo esse vídeo. Esse homem já esteve na minha casa. É muito bem-vindo novamente na minha casa. A porta está aberta. Assim como ele falou para mim também que a casa dele está aberta. Então, eu deixo aqui bem claro para os pastores que já me levou à vossa igreja. Precisando do contato desse homem, liga para mim. Eu tenho a maior carinha, a satisfação de passar o contato do pastor e cantor Júlio César, mais conhecido como Trono Branco. Tá bom? Liga para mim. Vai ser uma satisfação eu apresentar esse homem para vocês. Porque a multidão que esse homem já arrastou, não foi para bater palma para ele. Mas sim, para saquear o inferno para Jesus, é algo extraordinário. Ontem foi 30 almas que eu sei por Jesus. 30 almas. Onde o senhor estava? Cerejeiro aqui. Não, é... Colorado. Colorado. É verdade que Colorado e Cerejeira está bem perto. 70 quilômetros. 70 quilômetros, né? E hoje tem mais também na cidade de Cerejeiras. Hoje eu tenho em Cerejeiras. E você também, né? Também em Cerejeiras. Você está lá e eu estou cá. Mas o pastor está saqueando o inferno de um lado e eu vou estar saqueando o inferno do outro lado. Então, o diabo vai ter que se virar para ele poder acudir quem ele já está preso. Porque nós veio para resgatar. E com ele, pode ter certeza que nós vamos passar por cima. Vamos, vamos, vamos. Né? Amém? Então, a satisfação, pastor... A satisfação é minha. Amém? Então, está declarado. Vou gravar o louvor rei dos reis. Rei dos reis. Ele acha que eu vou gravar só isso. Vou gravar tudo, não vou pagar nada. Eu tenho outros hinos. Tem um hino, no exemplo, para você que faz trabalho, que eu tenho visto as multidão aí que tem te acompanhado, que é sobre a família, né? Sim, sim. Chama-se Diante do Trono. Diante do Trono. É uma história entre que Deus levanta do trono para abraçar uma multidão que está adorando ele. Aí ele jorra a bênção nas famílias. O meu povo se humilhou. Sararei suas feridas. Multiplicarei aos pobres, pois a minha graça buscou. Aí ele fala, vem aqui, ó, serafim. Eu vou estender as mãos. Quando o meu povo me adora, eu levanto do meu trono para derramar o sangue. Aí os querubins vão gritar. Glorioso Deus. Glorioso Deus. É a multidão que você pode cantar, né? Glorioso Deus. Vem me abençoar. Vamos gravar. Tem muita coisa aí que serve. Ah, tem mais uma coisa. Ele não cobrou nada. Nenhum direitos autorais. Presente de Deus. Amém? Não vou pagar nada, hein? Já me deu de presente. Você sabe por que ele me deu de presente para gravar? Porque ele não visa o dinheiro, mas sim almas para o nosso Senhor Jesus. E a satisfação de estar com um homem desse, nas cidades cerejeiras, é uma só. Você sabe qual que é? É o aprendizado. Estou aprendendo muito mais hoje. Amém? Deus abençoe tua vida, pastor. Amém. Que cada dia Deus possa estar prosperando. Amém. Você também. Aparece em casa e parece com mais simpatia. É muito e lá, tem mais dos 400 inos lá. Agora você morre. Deus te chama, tá os inos tudo escondidos lá na gaveta. Você acha que Deus vai gostar disso? Tá vendo? Eu, foi bom que você passou aqui e me alertou de uma coisa. Eu vou pegar esses inos e botar tudo na internet. Aí, ó. Para quem quiser gravar. Grava. Muitos que só cantam, não compõem. Outros que quer gravar. Vou botar na internet. É gratuito. Gratuito. Escutou aí? Vou fazer isso. Vai colocar gratuito para qualquer um gravar. Vai pegar e gravar. Esses que eu vou botar. E é muito. Mas vamos lá, né, pastor. Tem ino que nem acredita. Vamos dizer. Por exemplo, você quis fazer com os 400 inos na gaveta, irmão. E Jesus vim e falou, olha lá, você com os 400 inos porque você não botou. Por que que não deu? Por que que não... Mas vamos cair entre nós aqui. Você vai colocar lá. E com certeza sempre tem um abençoador. Se quiser abençoar, tá disponível. É. É. Tá aqui. É isso. Vai colocar 400 louvores à disposição para quem quiser cantar. Não vai cobrar nada. Deixa Deus tocar no seu coração. Vá gravar esse louvor. E abençoe esse homem de Deus na qual Deus... Tem colocado ele para ele rodar esse Brasil. E faz tempo que você roda esse Brasil, hein? Não só o Brasil, como também. Já fui em 18 países. 18 países. Inclusive, agora eu tenho uma agenda para ir na América do Sul mesmo. Uma agenda de ficar 15 dias para a Argentina fora. A Argentina aqui é pertinho, né? Mas eu tenho outra agenda também para ir para os Estados Unidos junto com o meu amigo, o pastor Eleomar. Ele pertence... É... Consulado aí. Ele mesmo aqui consegue arrumar esses vistas, arrumar tudo. E a gente vai para os Estados Unidos ficar 15 dias com ele lá. O pastor Eleomar do Paraná te apresentar, que ele vai abrir muita parte para você lá em Paraná. Mas daí nós viajamos juntos. Vamos para lá para o exterior juntos. E vamos comendo um queijo, né? Você chega louvando e eu chego atrapalhando. Não. Né? Diz que o pastor me diz que só chega para atrapalhar. Então eu atrapalhar. Chega para fazer o trabalho dele, né? Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Obrigado por ter visto esse vídeo. Esse vídeo tem aproximadamente quase 15 minutos. Mas é um papo legal aí com um grande trono branco, cantor, pastor, Júlio César. Deixo aqui a minha saudação como pastor, ministro da palavra do Evangelho, do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco até a consumação dos séculos. Que Deus te abençoe e fica com essa palavra profética. A tua casa será honrada para sempre. Amém.